Olá, boa tarde turminha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Hoje a Tia Alessandra está aqui para nós fazermos uma revisão do nosso conteúdo de geografia. Lá na plataforma a Tia deixou uma atividade que é uma revisão que vocês irão copiar no caderninho de aula de vocês com bastante capricho e com bastante atenção, tá bom? Então a Tia vai dar uma explicação sobre essa revisão que vocês irão fazer com o auxílio do responsável. Tá bom? Então agora a Tia vai dar uma explicação sobre esse conteúdo. Então vamos lá. Número 1, assinale a emoção correta para cada situação. Nós estudamos sobre emoções, não estudamos? Sobre as emoções, por quê? Tem alguns momentos que nós estamos tristes, que nós estamos alegres, que nós estamos super felizes, né? Tem hora que nós estamos assim, tão cabisbaixo, tão tristes, chorando muito. Então são várias emoções que nós estamos sentindo. Aqui nessa atividade a Tia até colocou algumas figurinhas que vocês já conhecem, né? Que tem algumas emoções, ó. O amoroso, aqui ó, feliz. Ele tá bravo, né? Tá com cara de bravo. E aqui ele está triste. Então essas aqui são algumas emoções a qual todos nós passamos, né? Então vamos aqui. Letra A. Pedro ganhou uma bicicleta nova. Ele ganhou uma bicicleta nova, o Pedro. Qual emoção será que ele vai ter? Ele fica feliz ou ele fica triste? Ele ganhou uma bicicleta nova. Você vai marcar um X na opção correta. Se o Pedro ficou feliz por ele ganhar uma bicicleta nova ou se ele ficou triste, né? Olha só. A carinha com sorriso e uma carinha com a boquinha assim pra baixo, triste. A letra B fala... Ana pegou o brinquedo de Maria sem pedir. Olha, a Ana pegou o brinquedo da Maria sem pedir. Como é que a Maria ficou? A Maria ficou cansada ou a Maria ficou zangada? Olha só a cara. Assim... Né? Ela ficou cansada ou ela ficou zangada? Você vai marcar um X na opção correta. Lembre-se, ó... Ana pegou o brinquedo de Maria sem pedir. Ela não pediu a amiguinha pra pegar o brinquedo. Então, como que a Maria ficou? Você vai marcar um X. Número 2. Complete as frases com as palavras abaixo. Aqui nós temos algumas palavras, ó... Noite, manhã e tarde. Com o auxílio do seu responsável, você vai responder essas questões. A letra A. Eu acordo no período da... Aí você vai completar. Se é noite, se é manhã ou se é tarde. Aí você vai escrever aqui. Letra B. Eu vou à escola no período da... Aí se você vai à escola no período da noite, você vai colocar aqui. Se é da manhã, você vai colocar aqui. Qual é o período da tarde que você estuda? Você vai colocar ali. Letra C. Eu janto a... Eu janto a... Eu janto a... Se for noite, você vai colocar noite aqui. Se for manhã, você vai colocar amanhã aqui. E se for tarde, você vai colocar tarde aqui. Mas com a ajuda, auxílio do seu responsável, você vai conseguir responder. Eu sei que eu sei que você é fera. Agora, número 3. Numere. Número 1. Infância. Número 2. Adulto. E número 3. Velhice. São as fases da vida. Que nós também já estudamos. A fase da infância, quando nós somos pequenininhos, né? Nós somos crianças. É a fase da infância. Adulto. Né? Nós já estamos maiores. Já começamos a sair para trabalhar. Tem uma responsabilidade maior. E a velhice, né? Como nós já temos nossos avós, né? Já tem uma certa idade. Já está na idade da velhice. Então, olha só. O primeiro, ele diz assim, ó. Estou na fase em que meu corpo apresenta limitações. Qual é a fase que o corpo apresenta limitações? É infância? É adulto? Ou é velhice? Limitações. O que é limitações, tia? É quando eu já não posso mais correr. Eu não posso mais me abaixar de qualquer forma. Eu não posso fazer todos os tipos de exercícios que eu fazia. Entendeu? Ele me impõe certas limitações. Agora, saio da adolescência e trabalho. Eu saio da adolescência e vou começar a trabalhar, né? Eu vou começar a ter uma independência. Ter uma responsabilidade. E que fase é essa? A outra é, estão em fase de crescimento. Eu estou crescendo. Qual é a fase? Você vai ver se é a infância, se é o adulto ou se é a velhice. Então, com a ajuda dos seus responsáveis, vocês vão ler, vocês vão identificar qual é cada fase da vida e vocês vão numerar, tá? Onde está a infância, onde está a fase adulta e onde está a velhice, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Prestem bastante atenção. Copiem direitinho no caderno de aula. Façam o exercício com atenção. Estude. E um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.